E aí, parceiro, aí fazendo aí, eu tô com o narézinho aí, ó, grilhado, com carne, ó. Temos aqui abrigado, tá uma chuva, trevoada. Temos aqui no local de luxo, luxo, é luxo. Ó, aqui ó, ó, até luxo. No meio do mato, até luxo. Ó, aqui ó, show, show, show. Ó, aqui ó, show, show, show. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.